E I wanna apologize Ei, Mari, me conta Como é que foi a viagem? Nem fala Ué, o que que aconteceu? Sabe o Matheus? Matheus? O Matheus gostei Ai, sei lá, enfim, conta Matheus, que eu te falei que fiquei na praia Ai, sim, me lembre, me lembre, tá Então, os pais dele sofreram um acidente de carro Foi grave? Sei lá, podia ter sido pior Uff O pai dele se machucou todinho Mas já tá se recuperando O pior foi com a mãe dele, que tá em coma Sério? Ai, tadinha dela Tadinha do pai do Matheus também Pois é Mas tu fico o tempo todo com o... Matheus Casteio Castei o lado do povo nisso tudo Eu me sinto até mal de falar sobre isso Mas... Eu amei esse tempo que a gente ficou juntos Eu sabia Maravilhoso Olha... Primeiro... Tu não tem que se sentir mal por isso Tu não teve culpa do que aconteceu E vai por mim Os pais deles vão sair dessa Tomara, amiga Vão sim E segundo... Matheus vai sair com os pais E uma namorada Só você mesmo Só você mesmo Tchau 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 Tchau